Silêncio e som, a tão suave insônia da canção Tuas palavras soltas, junto ao meu ego no chão Junto ao copo de cerveja morna, com tua marca de batom Televisão, vejo nas cores a escuridão Eu olho a nossa roupa, jogada pelo chão Juras feitas da boca pra fora, na verdade da emoção Sou a flor que sucumbiu, a fúria muda Desse vento tão bravio de ir a surda Sou a flor que sucumbiu, a fúria muda Desse vento tão bravio de ir a surda Televisão Televisão, vejo nas cores a escuridão Eu olho a nossa roupa, jogada pelo chão Junto ao copo de cerveja morna, com tua marca de batom Sou a flor que sucumbiu, a fúria muda Desse vento tão bravio de ir a surda Sou a flor que sucumbiu, a fúria muda Desse vento tão bravio de ir a surda Me asa por alguns segundos pra ouvir melhor o que me diz Palavras nenhuma foram ditas, mas a lição que tu me ensinas Língua nenhuma traduz De longe, a tua luz acerta até o peito mais frio Quanto houver voz ainda vai haver canto Eu quero viver e não ser só sobrevivência Me deixe correr pra não ficar na permanência